E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje só temos dois temas, mas muitos assuntos para nós comentarmos e eu acho que a imprensa está nos espionando. Pelo menos, tem algumas coisas aí que eu falei para vocês nos últimos dias que a imprensa comentou, eu falei, rapaz, é uma coincidência gigantesca, mas enfim, vocês estão vendo ali a foto, Bolsonaro versus Lula, porque vamos falar sobre isso no contexto de esquerda versus direita, né? As direitas, as esquerdas, as confusões que cada uma vem enfrentando, o embate entre ambas, isso é uma nota bem interessante sobre o Senado em 26, também isso é uma nota interessante sobre a disputa pela presidência do Senado agora em 2025. Teve um texto do New York Times também, que eles estão utilizando Bolsonaro para criticar o Trump, que é muito curioso, né? Bolsonaro se tornando uma figura de proeminência internacional para servir de exemplo de como o Trump pode ser um problema caso ele vença, e vocês vão ver quem foi que escreveu. Ainda tem uma questão aí que envolve Lula e sua defesa do globalismo, a Folha de São Paulo também chancelando, né? Toda essa pivotagem do Lula, né? Tirou a máscara de vez, está bem claro, Lula fechado com toda a agenda globalista. Ainda tem mais umas polêmicas, interessante nesse tema. Aí a gente vai para o segundo. Hoje eu quero falar, espero que dê tempo, sobre a questão das bets, muita coisa aí acontecendo, questão de apostas, finalmente aí parece que a classe política está começando a acordar, alguns setores da economia também estão acordando, espero ter tempo de comentar, tem muita coisa. Até dá para trazer para o embate ideológico, mostrar alguns posicionamentos, tem uma nota, mas eu não sei se vai dar tempo de comentar hoje, porque tem muita coisa no primeiro tema e muita coisa nesse segundo, que envolve aí a atuação da bancada da Bete. Alguns senadores e deputados que vocês conhecem, que inclusive até apareceram em alguns embates nesses dias, sendo cobrados por pessoas de direita, de um partido do barulho, um partido do barulho. Só vou falar isso, mas não sei se vai dar tempo de comentar sobre isso hoje, enfim. Depois dessa longa introdução, Celso de Rocha Barros, petista, eleitor do PT, né? Ele é petista, ele é petista. Olha qual é a biografia dele. Servidor federal, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e autor de PT, uma história. O cara que escreveu um livro do PT, a história do PT, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem que ficasse de minhas palavras. Enfim, ele faz seus textos normalmente para ou ele ataca Bolsonaro ou ele defende o Lula. Às vezes ele faz duas coisas no mesmo texto. Esse daqui, ele está defendendo o Lula ao tempo que eu passo, né? Que ele também está expondo, né? Como o Lula realmente tirou a máscara e está 100% alinhado. Globalização de Lula, defendida na ONU, dá alguns passos à frente. Lula está pegando a agenda globalista e levando para um novo patamar. Lula foi à ONU defender sua visão sobre o que a globalização deve ser. É uma proposta inteiramente coerente com o que foi a política externa de seus governos anteriores, mas que dá alguns passos à frente. Lula está ainda mais globalista. A essência do discurso de Lula foi uma defesa do multilateralismo. O que é que é isso? Vou explicar mais uma vez. Se fala hoje, é muito, né? Nesse campo aí de geopolítica sobre multipolaridade. O que seria multipolaridade? Em tese, na teoria, não necessariamente isso vai acontecer na prática, você teria vários polos de poder ao redor do mundo, vários polos que decidem, e muitas vezes eles decidem sobre seus próprios países, são soberanos. Essa é meio que a teoria. E essa turma critica o que eles chamam de unipolaridade. Quando você fala de multilateralismo, está muito mais conectado a essa questão da unipolaridade, como se fosse um poder central que decide tudo. Então, você vai ter diversos países que estarão debaixo de um guarda-chuva único, seguindo todas as ordens. O melhor dos exemplos é a ONU. São diversos países que compõem a ONU, e Lula quer porque quer que a ONU possa mandar no mundo inteiro. Como foi a questão da OMS durante o Fique em Casa. Então, a defesa do Lula é uma defesa do globalismo, sem tirar nem pôr. A negociação de soluções globais para problemas globais, em instituições como a ONU ou a Organização Mundial do Comércio, ambas defendidas por Lula em seu discurso. Dificilmente você vai ter um problema global. O que você tem são problemas locais. Esse papinho que tem problema global, é furada para te dar um a zero, e acabar com a soberania das nações. Lula também defendeu um tratado sobre o Fique em Casa, olha só, a ser celebrado no âmbito da OMS, que é dar mais poder para o Tedros, e uma governança intergovernamental da inteligência artificial. O discurso de Lula começou defendendo o Pacto para o Futuro. Documento aprovado em reunião, ocorrida poucos dias antes da abertura da Assembleia. Esse é o item 7. O documento diz, A frase mais forte do discurso de Lula foi, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras, mas é impossível desplanetizar nossa vida comum. Pode parecer uma fase de lacração, não é? Aí você pode estar falando, Você está procurando pelo em sapo. Gente, a gente já comentou várias coisas nos últimos dias, provando que não é pelo em sapo. E a própria nota do Celso de Rocha Barros, vai deixar isso claro, porque vejam agora, o que eu falo para vocês. Não fica preso na palavra, tente entender o que aquela palavra significa, traga ela para o seu dicionário, a gramática da direita. A extrema direita costuma caracterizar o multilateralismo como globalismo, mas isso é falso, sim. Falso demais, não é? Nenhuma organização global tem poder de governo? Eles representam um compromisso de países membros que tentarão resolver problemas atrás de negociação, problemas globais impossíveis de serem resolvidos por cada um deles isoladamente. Conversa para boi dormir. Então você está vendo, ele está deixando claro, o que o outro está fazendo aí é o que a direita, a extrema direita, chama de globalismo. Mas o antiglobalismo de Bolsonaro, que deu as caras no discurso de Milley, é sobretudo sacanagem contra os pobres. Aí depois fica de chororô do início até o fim, e a matéria depois fica girando em torno de si mesmo, para falar o Lula está certo. Temos que seguir o Lula e a agenda globalista. Vocês acompanham o discurso do Milley, pelo menos eu comentei aqui no canal. Tanto Milley quanto a Diana, sua ministra de Relações Exteriores, deixaram claro, não vamos fechar com a agenda 2030. O governo da Argentina não votou a favor do pacto para o futuro. Não votou contra também. Só não votou. Falou, a gente não vai compactar com isso daqui, temos outros problemas. Não achamos que esse é o caminho. E o Milley foi um discurso ainda mais duro, falando que essa parada de agenda 2030 é uma agenda socialista e que ele está fora. Que ele está fora. Mas está aí. Para deixar claro para quem ainda tinha alguma dúvida. Ah, tem que ser aqui. Essa aposta no globalismo muitas vezes é ignorada nas análises sobre a política externa dos primeiros governos Lula. É fácil entender por quê. Ela não é politicamente instrumentalizável. Nesse caso, a diferença entre governos tucanos e petistas foi uma inflexão, não a ruptura. No governo FHC, o mesmo Celso Amorim que foi chanceler de Lula atuou sob ordens de José Serra na OMC para conseguir a quebra de patente de origem dos medicamentos genéricos. Isso foi só uma das coisas, mas tantas outras. E é muito bacana também ver que uma nota de um petista adorador do Lula, idólatra, está deixando claro a política externa globalista do PT é a mesma dos tucanos. É a inflexãozinha. Você muda aqui um pouco de direção, sabe? Você muda a cor, você muda os personagens, mas no final do dia é a mesma coisa. Estão juntos e misturados. O famoso teatro das tesouras. Sem tirar nem pôr. Samuel Puncher, está demais ele, hein? Está lá em Nova York. Pegou no flagra, no pulo do gato, o Mauro Vieira, ministro de relações exteriores do Lula. E aqui, mais uma vez, buga a cabeça da galera que está fechada, é uma ideia, e essa galera quer porque quer forçar que essa ideia que eles possuem é a verdade universal. Não consegue compreender que o Lula mudou. Não é que ele não gosta mais, mas ele tem novos amigos. Pelo menos as suas prioridades são outras. Rússia contradiz Mauro Vieira e diz que acordo sobre a Ucrânia foi tema de reunião com o Lavrov. Ministro das Relações Exteriores do Brasil negou, ao deixar o encontro, que a batalha com o conflito no clã tivesse sido abordada. No entanto, uma nota sobre a reunião no site da chancelaria russa diz o contrário e a Rússia rejeitou o plano do Brasil para o conflito do lado de lá. Aí eu te pergunto, se Lula tivesse apresentado, o governo Lula tivesse apresentado um plano para trazer a paz para a região ali, Rússia e Ucrânia, que favorecesse a Rússia, você acha que a Rússia ficaria contra? Se fosse para favorecer a Rússia, você acha que a Rússia ficaria contra? Ah, mas apareceu que o... Como é o nome dele? Ah, o Zelensky, ele criticou o Lula, né? É, ele criticou, e daí? E na prática? Na prática, esse daqui, ó. Na prática, o acordo que o governo Lula botou na mesa não agradou os russos. Vocês não acham isso estranho? Não olha o discurso, olha a ação prática. Ação prática. É o que o Rui Costa Pimenta falou, né, rapaz? Eu tô botando muita fé no Lula, não, viu? Vai ter a culpa do Brics. Lula aí, cavalo paraguaio, quinta coluna, sabotador do próprio movimento. Mas vamos continuar. A Folha de São Paulo publicou um texto, porque teve repercussão, né, em muitos locais. Não é qualquer pessoa que escreveu, é o publisher. É basicamente chefe de redação do The New York Times, talvez o jornal mais famoso do mundo, o Sussberger. Campanha seleciosa contra a imprensa pode crescer se trampa com eleito. Tá bom. Deus tá vendo. Enfim, ele afirma estar preocupado com a batalha silenciosa contra a liberdade de imprensa nos Estados Unidos caso o Trump volte. Aí, tá lá, vai o Trump. Como guardião de uma das principais organizações de notícias do país, me sinto na obrigação de falar sobre as ameaças à imprensa livre. Estou fazendo isso aqui, nas páginas de um concorrente estimado, porque acredito que o risco é compartilhado por toda a nossa profissão. Ele escreveu no The Washington Post, né? É como se ele trabalhasse na Globo e publicasse no Estadão. Só pra fingir que estou escrevendo no meu rival. Todo mundo pensa igual. O jornalista explica que as táticas do manual anti-imprensa inclui semelha desconfiança pública, normalizar o assédio a jornalistas, manipular jurisdições legais e regulatórias, como a cobrança de impostos e fiscalização de imigração para punir jornalistas ofensores. Ele cita como exemplo outras democracinhas que passaram por situações semelhantes com líderes autoritários, como por exemplo Índia, Hungria e o Brasil. Ah! O Brasil, país da censura! Mas será que é? Eles vão culpar quem pela censura? Quem eles vão culpar de atacar a imprensa e censurar pessoas? Não é quem vocês estão pensando. Ou talvez seja, né? Jair Messias Bolsonaro. Embora a grande parte dos danos que ele causou às tradições democráticas tenham sido revertida, as normas em torno da imprensa livre da liberdade de expressão permanecem enfraquecidas, diz o jornalista Soe Bolsonaro. O que é que Bolsonaro fez, gente? Conta a imprensa. O que é que Bolsonaro fez contra a imprensa? Conta a liberdade de expressão. O que é que ele fez? Quem é que está removendo a liberdade de expressão no Brasil? Para o publisher, Trump e seus aliados se inspiram em Bolsonaro e seus semelhantes para colocar em prática tentativas de minar o jornalismo. Eu nem vou continuar com essa aula daí, né? Esse texto teve bastante repercussão. Tanto que Fernando Schuller escreve-se manualmente na Veja resolveu comentar sobre isso e até tem conexão com o que eu falei antes, né? Vai ter com a questão do Lula globalista às vezes fica com a mente muito fechada para algumas coisas obviamente eu não falei algumas coisas de forma aleatória mas tá ali tempos orwellianos a liberdade não é um valor que deva pagar pedágio a simpatia de um lado ou de outro aí ele diz, né? O Susberger que é o chefão do The New York Times tipo jovem herdeiro de longa tradição familiar no comando do jornal mais influente do mundo sua gestão no Times é controversa em 2020 Barry Ways uma jornalista brilhante que havia sido contratada para dar um toque mais diverso ao diário leia-se um pouco menos à esquerda ela se demitiu disse que andava cansada de ter que publicar o... sabe o... eu sei lá nem sei como é que fala quatro mil assim eu sei até o quadragésimo mas enfim quatro mil artigos dizendo que Trump é o único risco para o planeta coisa parecida aconteceu com James Bennett outro editor que se arriscou a publicar o artigo do senador Tom Cotton criticando os protestos na questão lá do... do George Floyd enfim lembro dessas coisas para dizer que não me surpreendeu muito ler o texto de Susberger esta semana dizendo adivinhem que Trump é de fato um incrível risco à liberdade de imprensa e logo à democracia e à civilização tudo obviamente no calor da eleição americana Barry Ways ao que parece tinha razão e a Barry ela inclusive foi uma das jornalistas que quando a Elon Musk comprou o Twitter e saiu publicando o Twitter Files o original o americano ela foi uma das jornalistas que teve acesso pois são as coisas interessantes a gente cobriu na época o artigo chamou atenção porque fala do Brasil sua parte mais curiosa é acusar Trump de ter propagado a expressão fake news que teria depois dado a uma penca de países autoritários a desculpa ideal para fazer leis sobre notícias falsas leis destinadas a combater a desinformação mas que serviriam para permitir que os governos punam o jornalismo independente aí o Schuller fala rapaz quem viveu no Brasil dos últimos anos sabe perfeitamente o que isso significa né não vamos combater a desinformação é censura pele das fake news está aí o Brasil talvez tenha sido a democracinha que mais puniu ativistas jornalistas blogueiros parlamentares e cidadãos sob o argumento da desinformação e basicamente todos eram aliados de Bolsonaro olha que curioso o Brasil malvadão que o chefão do New York Times está preocupado só puniu os aliados de Bolsonaro no texto de Sussberger por pitoresco que seja é Bolsonaro que surge como o grande malvado ele fala do manual típico dos legisladores para minar liberdade de expressão coisas como manipular autoridade legal e regulatória para poder jornalistas e organização de notícias e usar tribunais para impor penalidades financeiras ao jornalismo que não lhe é favorável sensacional fiquem pensando né no que poderia estar incluído aí desmonetizar veículos digitais criar um inquérito infinito a partir de uma interpretação do regimento interno do tribunal atropelar a imunidade parlamentar banindo deputados e senadores da internet praticar atos evidentes de censura prévia como proibir um grande jornal de entrevistar o Felipe Martins um tipo que sequer possui alguma acusação formal deve ser tudo culpa de Bolsonaro né isso daí susbega poderia encher algumas páginas com exemplos desse tipo mas não acho que esteja muito interessado nisso ele parece já saber que são esses líderes da extrema direita os culpados por todas essas coisas um tipo de jornalismo que de certo modo virou padrão em vez de perguntar o que os fatos tem a ensinar já parece com a história pronta na cabeça há um problema oveliano aí o estranho fenômeno da criação de uma linguagem capaz de expressar o sentido quase inverso da realidade a lógica do ministério da verdade que fabrica a mentira do ministério da paz que faz a guerra do ministério do amor encarregado da tortura isso daí não tem total ligação com o que eu estava falando ali atrás falando gente olha o Lula não adianta querer ficar preso numa história e querer enfiar o Lula dentro de uma narrativa não adianta você querer enfiar o Lula em determinado lugar você tem que olhar o fato concreto e vamos analisar o que que esse fato tem a nos informar não é o discurso do Lula que o Zelenk depois foi lá e reclamou aí o Zelenk reclamou do Lula é na hora do vamos ver o que que o Lula fez colocou na mesa uma proposta que não agrada os russos o que que o Lula fez no vamos ver sabotou o BRICS por mais de uma vez o próprio Jamil Chad já noticiou esse ano umas duas ou três o que que o Lula fez em termos práticos votou contra a Rússia na ONU mas por diversas vezes acho que a primeira primeira grande votação contra a Rússia foi em abril do ano passado eu não vou lembrar o que é que tava na pauta essa discussão mas o Brasil votou não é que ele se absteve de votar ele votou contra votou contra contra então assim uma coisa é o discurso outra coisa é a prática não adianta a gente querer ficar vindo com a ideia pronta e querer justificar o que a gente pensa é olhar as coisas e julgar se não a gente vai ser igual os esquerdistas tipo esse cara aí do New York Times que ficava falando um monte de besteira mentindo sobre o que se passa no Brasil aí você vê que o Schuller ele tenta ser bastante honesto pra falar não vou aqui passar pano pra Bolsonaro tanto que ele fala assim Bolsonaro de fato utilizou a lei de segurança nacional de seu governo houve o caso do sociólogo investigado por chamar o presidente Pequi Roído Boulos prestando depoimento por um tweet comparando o destino de Bolsonaro ao da dinastia Luiz XIV isso entre outros episódios algo patéticos o problema é que depois disso houve um ati-tunami de censura banimento prisões praticadas pelo Estado Brasileiro você quer falar que Bolsonaro fez alguma coisa? beleza cara fala aí que Bolsonaro fez alguma coisa mas ele fez o que? como é que ele fez em termos práticos? não é teve um cara aí que prestou um depoimento tá prendeu alguém? perseguiu alguém? desmonetizou alguém? censurou alguém? não isso veio depois em seu primeiro ano e quatro meses de gestão o atual governo Lula mandou abrir três vezes mais processos e pedidos de investigação na Polícia Federal contra jornalistas cidadãos e parlamentares do que o governo anterior 159 pedidos em 16 meses contra 44 em 48 meses a maioria por supostos crimes contra a honra de dirigentes do governo ou desinformação um dos alvos foi o jornalista Alexandre Garcia o outro foi o deputado Nicolas Ferreira por dizer que o presidente é um ladrão curiosidade em saber o que o nosso bom Sussberg com o Bill of Rights pendurado na parede acharia desses novos autocratas da extrema direita usando e abusando da máquina do estado para coçar críticos do governo os jornalistas que faltam com a verdade ele está brincando falando que é uma piada os autocars de extrema ele seria o Lula é mentira atrás da mentira e depois ele reclama não porque não levam o jornalismo a sério ai que pipipi ai que pô 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 Sussberg teria como saber dessas coisas apenas não dá bola perfeito viés de confirmação em vez de buscar fontes diversas e usar de algum bom senso o sujeito vai lá acredita fielmente em uma fonte claramente enviesada e joga no papel o que lhe dá na telha o resultado é tipo conhecimento que Mil chamava de formulário conhecimento surdo para a contradição que jamais deveria pautar o bom jornalismo a crítica ao governo anterior justa em muitos sentidos jamais deveria servir para empurrar para debaixo do tapete o festival de abusos antidemocráticos na expressão que liam em um grande jornal coisas como investigar cidadãos que tweetam alguma coisa capturar fundos da Starlink empresa inteiramente distinta do twitter banir parlamentares das redes em casos explícitos e legais de censura prévia e que além de tudo ferem a imunidade parlamentar imunidade no papel como me disse um advogado sendo o papel no caso a constituição brasileira e para chegar nos finalmentes ele ainda faz mais um parágrafo que ele traz uma situação para o botão na mesa fazer uma comparação de coisas que aconteceram na década de 50 a Sartre e Campos mas ele fala assim irmão olha só a liberdade não é o valor que deve deva pagar pedágio a simpatia por este ou aquele lado político é um enorme erro relativos a direitos imaginando que com isso faremos bem a democracia há um chamado pelo amor de Deus para de ficar nessa se eu sou de esquerda eu tenho que defender censura tem um pouco de responsabilidade na vida e cai na real aí ontem um amigo meu me mandou esse vídeo aqui achei muito bacana muito bacana do Fiusa em dois minutinhos o Fiusa vai falar sobre um pouco de tudo que a gente falou aqui de percepção das coisas de tentar colocar rótulos determinados rótulos e que ele acha que algumas coisas às vezes não são boas pelo menos não ajudam a explicar a realidade que está diante de nós vamos aqui ouvir o Fiusa então o que eu quero dizer é o seguinte só sobra a essa gente esse apelidinho ideológico e aí eu com todo respeito eu quero dizer que isso dá audiência olha eu também nós também buscamos audiência né nós não estamos cegos não vale tudo por audiência mas a gente também precisa de audiência então por um lado é desconfortável até mas eu sei que dá audiência eu sei que dá voto eu sei que dá grana eu sei que dá oportunidade eu sei que dá notoriedade mas eu tenho que dizer esse papo de resumir as coisas a não ser que da direita e da esquerda ele é o caminho sem volta ele é a encruzilhada ele é o lugar em que as coisas em que o veneno está pegando então enquanto for assim se você tirar isso por que você não tira tira isso cara tira isso agora da tua vida você vai ficar cuidando de arregimentar não se eu falar que é direita eu monto um grupo monta nada cara monta nada você está dando munição por esses caras e eu já ouvi algumas pessoas falarem que isso seria uma postura de não comprometimento ou do isentão não sei o que bom eu quem acompanha o meu trabalho sabe que em todos os temas eu talvez tenha ido mais longe do que poucos tenham chegado então não é do meu peitinho evitar temas acomodar invernizar e eu estou dizendo o seguinte essa dualidade essa falsa dualidade ela é hoje o único argumento que todos esses picaretas eu falei de uma constelação de picaretas acabei de falar bilionários imprensa artista a gente vai falar dos artistas como é que esses artistas como é que eles tem a cara de pau de se abraçar com o Lula em Nova York depois de tudo que aconteceu dizendo que isso é um manifesto democrático é por causa desse vocábulozinho não é que o vocábulo não funcione mas resumir tudo apenas esquerda e direita não vai explicar tudo porque quando você olha para pessoas dentro da direita que pensam diferente umas das outras como é que faz? você está vendo que elas são diferentes aí quando o cara desagrada normalmente a pessoa que não agradou eu não gostei do que ele disse vou jogar ele para a esquerda agora você é de esquerda não você tem uma posição aqui sobre a questão do Banco Central que eu não gosto então agora você é um conservador de esquerda se bem conservador de esquerda até ok porque tem um modificador conservador de esquerda pode ser conservador de direita conservador de esquerda talvez no no campo da economia então assim tem que olhar para a situação de uma forma um pouco mais ampla se ficar só em um único adjetivo esquerda pronto cara o Lula ele não falar que ele é claramente diferente da Tabata eles são muito similares mas ainda vê alguma diferença sozinha mas já são bem mais próximos com o Boulos aí parece pai e filho já o Lula comparado com Aldo Rebelo você fala pô cara tem diferença no discurso dos dois tem diferença tem diferença você compara o Lula com o Rio Costa Pimenta do PCO você fala cara tem diferença desses dois mas você consegue ver mais ou menos assim que os dois estão na esquerda tá mas você vê que mesmo assim ainda tem algumas nuances quando você compara fala aí algum nome da grande união de direita da super direita liberal brasileira com alguns setores mais conservadores que tem algumas visões que acham cara peraí acho que nem tudo é dinheiro porque tem algumas alas que não tem que liberar a fumaça tem que liderar isso porque o mercado se autorregula principalmente a galera mais libertária da vida e o conservador fala peraí cara isso é ruim eu não sou a favor de liberar o negócio não você vê que o cara que tá falando isso ele não é petista ele não apoia o Lula e aí em que bolha você coloca esse cara naquele campo ele acha que aquilo ali é favorável então assim tem que olhar pra situação com a forma um pouco mais ampla quer ver um exemplo de que se você ficar preso à esquerda e direita você vai ficar perdido José de Seu tá falando de direita mas quando ele fala de direita ele não tá falando de vocês e vai ficar claro aqui nessa matéria e a gente vai pegar esse comportamento do José de Seu pra falar da direita e vou mostrar um problema vou mostrar um problema que vai dar ruim eu tô avisando vai dar ruim e a turma da direita vai sofrer na rede social e vai ficar ah mas 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 tem um pouco mais de paciência com a gente e o povo não vai ter paciência nem com os senadores nem com os deputados por culpa deles mas vamos por partes a batalha pelo Senado em 26 já começou Disseu fez uma curva fechada em 2018 ele afirmou que a esquerda precisava de maioria no congresso pra implementar um programa radical não conseguiu né enfim anos mais tarde lançou um diagnóstico mais realista e disse que Lula havia formado um governo de centro-direita ao voltar ao poder agora ele vê necessidade de ir mais longe aí já começa o rótulo que muita gente vai falar o Lula é um governo de direita que matéria idiota que matéria bocó você pode ficar preso no rótulo ou você pode tentar entender o que ele quer falar quando fala governo de centro-direita ele tá falando o seguinte o Lula não vai fazer e não vai colocar em prática a maior parte das políticas daquela esquerda raiz o Lula vai ser um cara woke fechado com o centrão woke fechado com o centrão isso é a centro-direita na cabeça do Disseu Disseu disse que a esquerda deve estar preparada para apoiar candidatos de direita ao Senado nas eleições de 26 pronto e agora? como é que tanca essa? Disseu quer que a esquerda apoie a direita aí você vai aí agora deu um nó na cabeça se você ficar preso apenas a isso você tem que entender o que ele tá falando em entrevista a Mônica Bergamo o ex-ministro petista disse que será preciso seguir esse caminho em alguns estados para evitar que haja uma maioria de extrema direita na próxima legislatura ah, entendi o Disseu então tá mandando votar em pessoas tipo o Pacheco tipo o Alexandre Silveira ambos do PSD partido que tá na boca do povo porque eles são à direita permitida né eles estão à direita do PT o PT tá mais na esquerda do que eles e logo eles são à direita é isso que o Disseu tá falando ó vamos fechar com o centrão vamos fechar com o centrão pra impedir que os conservadores elejam senadores mas se você fica ali no direita raio de seu mandou votar na direita você não vai entender o que ele tá falando aí vai ficar igual um bocó reclamando por causa do rótulo desde que perdeu a eleição o bolsonarismo praticamente só pensa em ocupar o Senado no governo na oposição uma maioria na casa é sempre valiosa um trator potente é capaz de aprovar as propostas mais delirantes de um presidente da república ou infernizar a vida dos adversários para essa turma o objetivo principal é outro a prioridade da direita radical é ter cadeiras suficientes para eleger um presidente do Senado disposto a fazer andar o impeachment dos ministros do Supremo ser o início de uma vingança contra o tribunal ou no mínimo uma força de pressão sobre a corte parte da esquerda acredita que a maneira de evitar esse golpe é isolar a extrema direita a ideia é ajudar a eleger senadores de partidos de direita que topem disputar a eleição sem alinhamento com o bolsonarismo o plano faz sentido mas falta combinar com essas siglas que costumam lamber os beiços quando se associam a trupe do ex-presidente a batalha no Senado não será uma disputa acessória em 26 a eleição de parlamentares será uma variável importante neste ciclo prolongado de riscos para a democracia a esquerda precisará de mais humildade se quiser emplacar uma frente ampla convincente enquanto a direita não bolsonarista terá que decidir se hipoteca seu apoio mais uma vez ao papo furado dos radicais as movimentações da esquerda inclusive o próprio Alckmin que pegou o Brasil assim de surpresa realmente pegou isso por mais que assim e falou um negócio assim cara foi demais sabe o Lula quando você acha o PT não tem como ser pior aí o Lula fala não eu vou além aí você fala minha nossa senhora Lula sério até o Alckmin sério até onde o PT e o PSDB estão dispostos a ir aí você fica sem querer crer mas você vê que quando ocorrem esses processos que são assim gritantes porque o cara de esquerda ele quer eleger um senador de esquerda isso é natural assim como o cara de direita quer eleger um senador de direita mas veja que desde já estamos em setembro de 2024 e vem uma força política que é como se fosse uma tsunami é uma força da natureza quando você pensa na esquerda brasileira quantos nomes da envergadura do José de Seu você tem então assim quando José de Seu fala nada nada ainda o cara que não gosta muito do PT sabe tudo mais ainda o cara que fica assim cara ele sabe que o de Seu não é qualquer um então você tem um cara que é peso pesado que é um cara que ele fala e ele tem o pedigree ele tem a validação pra explicar o irmão eu falo o nome do PT ele não é qualquer um você sabe que quando disse o Abre a Boca ele tá falando o nome do PT você tem que ir assim ele não ia falar se ele não tivesse coligado com Lula você sabe que ali opa essa informação que realmente vem do núcleo duro de decisão da esquerda então José de Seu tá te avisando cara a gente não traiu vocês a gente não vai trair a esquerda mas hoje no Brasil a gente precisa acabar com o bolsonarismo o único grupo que faz frente ao PT não vou nem falar de conservadorismo pra galera não torcer o bico são os conservadores o único grupo que realmente faz oposição ao PT são os conservadores e a gente tem hoje no Brasil um cenário muito bacana estamos fechados aqui com o poder mais poderosíssimo de todos você quer que os conservadores criem problema no campo ali que a gente tá ganhando de lavada a gente ganha a gente ganha e ganha de 11 9 tão alinhados bem alinhados de 11 9 tão bem alinhados é a maioria absoluta então ó vocês vão querer correr o risco de perder essa maioria absoluta que a gente tá obliterando os conservadores olha o que aconteceu agora com o Twitter aí o cara da esquerda fala pô realmente né mas o Disseu tá avisando desde já o Disseu não vai deixar pra avisar isso daí quando chegar um mês da eleição e falar olha só olha só o nosso candidato de esquerda não tem como ganhar então ao invés da gente perder em pé né do que ganhar de 4 não assim ao invés da gente perder de pé vamos ganhar de 4 vamos ganhar de 4 vamos votar no caso Centrão pra impedir que o bolsonarismo tenha a maioria no Senado e a gente vai impedir pelo menos de mexer no time que tá ganhando mas ele tá avisando desde já desde já entre em campo pra explicar como as coisas funcionam aí vamos pra cá isso daqui é um problema que a direita vai apanhar e eu vou rir e vai ser bem feito porque isso que o Disseu tá falando eu fiquei falando bastante pra ficar bem claro não existe na direita não existe se passado aí já 6 anos desde 2019 2019 2020 21 22 23 24 até hoje eu não vejo uma força da natureza equivalente ao Disseu que quando abre a boca você sabe que tá falando o nome da direita entra em campo pra explicar nada ninguém quer explicar nada 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 sim deixa o povo perdido de boca aberta aí quando acontece alguma coisa toma você é traidor vocês se venderam pro Centrão vocês fizeram isso vocês fizeram aquilo por quê? porque não explica e acha que o povo vai entender tudo como eleição para a presidência da Câmara e do Senado oposição vem erro em candidatura própria para a presidência do Senado e a Sena ao Acolumbre quantos brasileiros você acha que entende desse processo? que não é difícil de entender mas não é uma situação trivial do dia a dia senadores bolsonaristas têm descartado lançar candidato para a presidência do Senado e a Senado ao ex-presidente da Casa e atual presidente da CCJ o Davi Alcolumbre para ser o candidato que a oposição no caso o PL vai votar colabora para esse entendimento o quadro político da Casa após a última disputa em 23 que o Pacheco venceu dois senadores ouvidos pela reportagem afirmam que após a vitória de Pacheco o PL ficou praticamente sem nenhum espaço na divisão de comissões e cargos da mesa diretora como havia ameaçado o atual presidente do Senado durante o processo de disputa caso Rogério Marinho não desistisse da candidatura o PL acreditava segundo disse o senador ser possível algum tipo de acordo por se tratar da segunda maior bancada da Casa mas não rolou não rolou você está no bloco perdedor irmão você perdeu de pé fique feliz para a militância foi beleza você não traiu você não traiu o movimento mas você perdeu de pé perdeu ficou sem nada o grupo de Pacheco só aceitou criar duas novas comissões a desporta de comunicação entregou para o Romário e para o Eduardo Gomes aquele jeito né a avaliação do núcleo duro bolsonarista no entanto é que esse gesto não contemplou oposição mas sim senadores aliados de Pacheco que por acaso estão no PL o PP o PP do senhor Ciro Nogueira já prometeu apoio ao Columbre cerca de seis meses atrás durante jantar em Brasília na casa do senador Ciro Nogueira embora o acordo não tenha sido tornado público à época Ciro Nogueira disse à Folha que o partido foi o primeiro a anunciar apoio ao Columbre Ciro afirma que a oposição vem ao Columbre um perfil mais independente além de ser segundo ele uma pessoa muito querida muito respeitada nossa como a Columbre é querida o que inviabilizaria a outra candidatura o processo do senado já está definido não vejo que possa acontecer que evite a eleição do Davi sendo que deve ter apoio também da base do governo Lula o Columbre tenta se desvencilhar de uma das principais pautas que é pauta ao impeachment o Alcolumbre em conversas privadas ele diz que ela é contra eu não sou a favor do impeachment não em público ele foge pós do tema Alcolumbre também diz aliados que prevê um senado mais bolsonarista com as eleições de 26 e que o andamento dessas pautas vai ser uma questão de tempo já em relação a anistia Alcolumbre se compromete em manter a postura adotada frente a CCJ pautar projetos pautar é uma coisa trabalhar pela aprovação é outra e Alcolumbre está achando claro tu quer que eu pauta eu pauto agora se não tiver voto perder a culpa não é minha quer que eu pauta eu pauto e acho que isso não é suficiente tem que cobrar um certo empenho para irmão peraí você tem que entrar em campo para você dar uma mãozinha antes de mostrar ali um vídeo do Ebert deixa eu abrir aqui o negócio eu estou com a voz meio ruim estou gripado está dando para me ouvir está aqui deixa eu ver deixa eu achar aqui já deu uma separada deixa eu ver não pronto isso aqui já está separado que vai para o Atlas de setembro já estou organizando o bicho está acabando enfim vai ter um capítulo chamado o nome que eu botei os cobrões da Índia os cobrões da Índia valeu tu dia os cobrões da Índia mas enfim eu comentava da questão da eleição da Câmara antes de ser assunto antes inclusive até do próprio Flávio Bolsonaro conceder a entrevista para o Cláudio Dantos no dia seguinte e falou várias coisas que eu disse não te copiei não eu estava na frente o que eu falava da eleição eu trazia toda uma lembrança do que foi a disputa em 21 falei mil e uma coisas falei ó gente vamos olhar aqui aqui e aqui aí eu falava o que é que envolve uma eleição para a presidência da Câmara ou Senado todas as componentes primeiro lugar coisa mais óbvia vence quem tem maioria não é a pressão popular é quem tem maioria e não é só a maioria de votos vence a vitória que envolve por exemplo a distribuição de cargos na mesa diretora passa pelo tamanho do bloco e o bloco não é metade metade não o partido que adere a um bloco ele conta que o partido inteiro aderiu o partido não pode estar três votos de um lado quatro votos do outro o deputado vota como ele quiser o senador vota como ele quiser então começa por aí depois essas eleições elas vão resultar nas comissões quem vai ficar com o que e as comissões são importantes vida e a CCJ tudo passa pela CCJ você pode travar a agenda do governo Lula toda se você quiser você pode dar uma travada alguma hora ela vai ter que andar mas você pode dar muito trabalho cargos na mesa diretora o mais importante é a primeira vice-presidência sempre tem um dia que o presidente não pode participar o vice-presidente assume pode pautar o que ele quiser relatorias o presidente das casas escolhe muitos relatores de coisas importantíssimas passa por lá reforma da previdência criação de comissão especial como aquela da maquininha que não pode se falar assunto proibido que foi entregue para o Felipe Barros pode trazer estabilidade ao caso para o governo ambas as casas aí vem a questão da anistia na câmara está se decidindo uma vaga para o TCU direcionamento de emendas abertura de CPIs abertura de impeachment mas impeachment é só na câmara na verdade na câmara impeachment presidencial senado impeachment da presidência aí tem um fator do Kassab isso a gente comentou no contexto do Gumota que a câmara vai ter de um lado o Gumota contra principalmente o candidato do Kassab junto com a Mara Nascimento e o último item que eu falava é o desgaste ideológico com a base porque não importa a quantidade de comissões que o PELO vai ficar não importa os cargos na mesa diretora não importa as relatorias serão assim meses depois de projetos que virão sabe o cara o projeto que começar a ser debatido em maio de 2026 que foi importante que a relatoria ficar com ele do PELO ninguém vai conseguir traçar um vínculo que esse projeto tem relação ao fato que o PELO fulano cicando botando apoiou fez aquela composição ninguém vai conseguir pensar nisso o cidadão comum não pensa nisso então você fazer qualquer tipo de composição mesmo a militância mais aguerrida que acompanha rede social realmente essa é a mais dura dos comentários não é um assunto que a maior parte das pessoas acompanha então quando chega ano que vem vocês vão ver os senadores e os deputados vão tomar um calor mas vão tomar um calor bonito aí vão ficar chorando na rede social não mas veja bem veja bem aí vai ser é muito mais fácil falar não mas não tem candidatura própria beleza pode perder em pé né pelo menos perdemos com honra mas tá abrindo mão de tudo isso daqui tá abrindo mão de tudo isso daqui então pra quem acompanha a política com um pouco mais de seriedade tá vendo cara olha o que vocês podem estar abrindo mão agora onde está qualquer liderança da direita pra trazer esse tipo de conteúdo a direita é mestre em vender curso minha nossa senhora você espirrou surgiu um curso se fala tanto ensinar conservadorismo pras pessoas eu tô falando não tô falando eu tô falando especialmente de deputados 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 especialistas em vender curso pra mim jornalista financiador é outra coisa mas o deputado deputado vender curso irmão 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 às vezes vocês podiam estar explicando o funcionamento das coisas o disseu tá explicando pra evitar que a militância entre em rota de colisão com o governo Lula os deputados fazerem isso pra evitar que a militância entre em rota de colisão com o Bolsonaro eu não tô vendo mas vamos continuar vamos trazer aqui um exemplo recente não sei se vai dar pra comentar das batchs hoje eu sabia era texto que requer muitos comentários não é que requer mas que eu sabia que ia comentar muita coisa escuta aqui o Hebert vamos dar play por aqui o Hebert não vai me dar o direito autoral não se ele me der eu vou ficar ó ele não fala eu vou dar pensão é melhor evitar né melhor evitar porra no boana apoiei Bolsonaro até quando ele defendeu políticos como é que é as políticas conservadoras mas daí ele apoiar tucanos disfarçados pularam para o pé e não dá então olha que interessante esse comentário aqui ó e ele continua aqui embaixo centro e esquerda pode colocar junto então eu entendo essa insatisfação eu entendo perfeitamente só que o que acontece só tem espaço só tem espaço para entrar para o PL cara porque você precisa pensar em termos de time né e as vezes o pessoal da direita não consegue pensar em termos de time pensa só em termos de indivíduo então meio que assim foda-se a realidade de que eu tenho que ter um partido forte de que eu estou no sistema partidário que eu preciso utilizar essa ferramenta e puta dentro disso vai vir uns caras que eu não gosto muito vão vir junto mas vão somar de alguma maneira não vão somar o que eu queria mas porra vai ser melhor do que ter os contra mim não o pessoal da direita uma parte pelo menos não consegue pensar nisso ou é do meu jeito ou foda-se beleza aí o que que acontece fica com foda-se aí perde a eleição aí não consegue avançar porra nenhuma aí fica com o governo na mão com a presidência na mão e não consegue fazer grandes avanços por quê? porque o pessoal só aceita enquanto o cara defende aquela linha específica de pauta então o pessoal da direita muitas vezes erra nisso ó eu tenho essa linha específica de pauta eu falo ok eu estou concordando com quase tudo isso aí ou as vezes tudo que seja mas porra como é que a gente sai daqui e vai realizar isso aqui esse meio do caminho que ninguém explica esse meio do caminho o meio do caminho como que a gente vai sair daqui pra qual plano cidadão eu vou trazer um exemplo concreto do meio do caminho e de como as pessoas elas só conseguem pensar não é que elas não estão elas não conseguem nem pensar no final mas deixa eu chegar lá ele é meio do caminho chato ele é meio do caminho difícil ele é demorado ele exige construção ele exige trazer pessoas pro teu lado ele exige negociar ele exige toda essa conversa que o pessoal da direita não quer porque pra eles é o seguinte é um negócio mesmo assim ó eu tenho essas pautas aqui quero isso e tudo que não for isso não foda-se eu não quero papo aí o que acontece foda-se não vai ter papo não vai chegar lá nunca se você não construir você não vai chegar lá nunca e é isso que acontece é isso que acontece se não construir não chega e até pega aí o pessoal que é revolucionário de esquerda acontece a mesma coisa com eles eles vão lá e metem uma revolução no país o que acontece no país fica uma merda só distribui a pobreza e você no máximo usa revoluções comunistas por aí pra transformar o país numa potência menor ele oferecer menos risco pras potências capitalistas ridículo né mas é o que acontece é o que acontece você bota esses países dessa maneira e eles acabam se piorando tá então meus caros é uma situação complicada é uma situação complicada na verdade não é tão complicada é porque o pessoal não tá disposto a explicar o meio do caminho essa semana eu tava conversando com um conhecido meu e aí ele tava reclamando de alguma coisa e pipipi pipipi e ele puxou a carta da Lava Toga ah por que enterraram a Lava Toga que fizeram isso aquilo outro etc tudo mais aí vamos explicar o meio do caminho né quando o pessoal propõe uma CPI eu não acho que o pessoal tá interessado em acompanhar o dia a dia da Lava Toga eu quero que você não perdi dia segundo dia terceiro dia investigações não é que tem assim existe uma dúvida em torno desse tema não temos aqui com dúvida talvez tenha algo estranho acontecendo no poder judiciário não existe essa dúvida existe uma certeza e diante dessa certeza as pessoas propõem uma CPI porque elas querem elas não estão propondo a CPI pra investigar as pessoas estão propondo uma CPI para punir fala se não é isso ninguém quer que a CPI seja pra investigar o pessoal fala assim cara, eu acho que através da CPI a gente consegue punir fulano, ciclano ou beltrano então novamente o ser humano ele pensa no final pra depois ele em tese vir pro começo só que o meio do caminho não necessariamente vai levar ao final muita gente fala a CPI da Lava Toga que pra mim é um ponto também que gira em torno de falta de um trabalho aí por parte da classe política de explicar um pouco mais como as coisas funcionam porque eu acho que se explicar a população entende muitas vezes falam não a classe política enterrou a CPI da Lava Toga por causa disso daquilo etc e tudo mais blindar o filho de Bolsonaro eu sou o cara que tá aqui há alguns anos né e eu tenho memória e eu acompanho as coisas e eu tava falando com um amigo meu eu falei mano eu vou te mandar um print esse aqui foi o print que eu mandei pra ele no whatsapp só peguei de lá coloquei aqui aí eu falei lê esses comentários aqui como vocês podem ver esses comentários são de 2019 todas essas pessoas são de direita vamos dar uma olhada Nando Moura não tem cara melhor que o professor Evandro Pontes né Evandro Evandro Pontes para conversar sobre a Lava Toga o Evandro aparece sempre no Guten Morgen é show após show quem quer entender a armadilha que é a CPI da Lava Toga tem que ouvir esse podcast professor doutor Evandro Pontes meu tio careca responde Lava Toga vale a pena baita podcast uma aula do professor Evandro a CPI da Lava Toga hoje é favorecer o Centrão e prejudicar o Brasil escutem e entendam esse podcast me preocupou muito vale a pena ouvir e ter uma visão do todo mudei minha opinião sobre a Lava Toga o projeto pelo poder continua vivo e a todo vapor Evandro Pontes não tá e depois até se tornou bem crítico a Bolsonaro o Flávio Morgenstein vocês devem conhecer segue fazendo o podcast dele eu não sei se acho que o Morgen ele tava na Revista Oeste a última vez que eu vi eu não sei eu não sei se ela tá lá mas tava aí vocês conhecem o Flávio Morgenstein enfim o que aconteceu na época o pessoal começou a debater internamente em Lava Toga vai não vai vai não vai vai não vai e teve esse podcast por conta desse podcast depois Nando Moura inclusive convidou Evandro Pontes pra um debate onde do lado do Nando Moura ele levou o Fábio Rappi foi o Fábio Rappi versus o Evandro Pontes e naquele momento houve entendimento na direita que cara a Lava Toga ia dar errado e aí vamos trazer pra um caso prático que esse aqui se vocês esqueceram eu vou dar uma surra em vocês vocês conhecem ali o amigo do Lula Carlos Gabas Carlos Gabas como é que funciona uma comissão parlamentar de inquérito vocês propõem coleta as assinaturas se tem assinatura suficiente apresenta ao presidente da casa o presidente vai decidir se vai instaurar ou não a CPI e ele coloca a CPI pra andar governo Bolsonaro 2019 o PSL inteiro contando com a dos traidores tinha 52 e era basicamente isso a direita ela lia uns 10% da câmara 10% onde uns 50 60 deputados quando você monta uma CPI ela respeita a proporcionalidade das bancadas a CPI ela não vai ser composta pelas pessoas que protocolaram a CPI que é o melhor exemplo olha a CPI do dia 8 de janeiro quem foi que batalhou e lutou por ela os deputados do PSL André Fernandes subiu descendo fez campanha ele queria pegar a relatoria ele não pegou a relatoria ele não pegou a presidência receberam uma banana por quê? porque uma CPI respeita a proporcionalidade e a direita ela é minoria quem é que ficou com a presidência o Arthur Maia do União Brasil Centrão e a relatoria a Elisiane Gama basicamente uma Renan Calheiros de outro estado por que isso? foi o Lula que foi o Lula não é assim que funciona aí vamos trazer para esse caso montar a CPI do circo quem foi o presidente? Omar Aziz quem ficou com a relatoria? Renan Calheiros pautou o Carlos Gabas depois de uma batalha de um mês foi um mês a gente gritando para convocar o Carlos Gabas o Omar Aziz sequer colocou a votação na pauta Renan Calheiros no início da CPI prometeu que ele como relator ele poderia integrar a CPI porque nada que envolvesse o filho dele ele iria votar ele ia ficar de boa ele ia se abster de votar o caso do Gabas pegava no filho do Renan Calheiros o Renan votou com a cena humilhante o Omar pergunta e aí Renan? não, não, não ele vira a cabeça para o lado e fala não para não convocar o Carlos Gabas e aí? aí eu pergunto para vocês 2021 é a mesma composição que tinha desde 2019 o mesmo congresso desde 2019 o mesmo congresso da CPMI das fake news no congresso atual que está mais à direita porque tem uma bancada maior veja a CPI aí eu pergunto para vocês vamos voltar para 2019 se não conseguiu convocar o Carlos Gabas vocês acham que o ACP da Lava Toga teria quórum números suficientes para convocar um ministro do Supremo vocês acham se você acha você é muito inocente isso é difícil de entender? não é a explicação é simples? é mas quantas pessoas estão falando sobre isso? os políticos que vivem lá dia por dia qual é a prioridade deles na hora de trazer esse tipo de assunto para o debate para explicar para as pessoas falar ó irmão eu entendo a sua dor eu entendo a sua frustração mas veja isso 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 porque infelizmente as coisas funcionam assim hoje pautar a Lava Toga significa que a gente ia ter uma composição muito similar a CPI do circo um Omar Aziz da vida com Renan Calheiros aquela maioria de 6 a 5 né era sempre 6 a 5 sempre 6 a 5 você tem a 5 limada à direita e os 6 para garantir a tropa de choque tudo do jeito que a turminha do Amor e da Democracinha faz no podcast o Evandro Pontes inclusive falava que uma das pessoas que podia sentar no banco dos réus da CP da Lava Toga era a juíza Ludmilla Lins Ludmilla Linsgrilo cadê a Ludmilla hein foi alvo a Democracinha chegou nela saiu do Brasil né porque o Amor venceu a vida dela a vida dela foi dureza a vida do Ludmilla sofreu muita coisa então gente a gente tem que ter um pouco mais de realismo de entender as coisas entender a regra do jogo mas cadê cadê a tua não vai falar isso aí vamos trazer aqui eu falei eu sinto que estão me assistindo rapaz sinto que estão me assistindo um pouco disso daqui até falei né nos últimos dias eu falei rapaz parei para esse texto aqui né o bolsonarismo era vidro e se quebrou e direito está em uma confusão nas redes sociais eu falei ah eu tô falando isso tem um tempo viu o fato é que não há amor na política há conveniência oportunismo um jogo de expectativas em torno do poder o amor que tu me tinhas aí era pouco se acabou poderia dizer um bolsonaro confuso hesitante fragilizado diante daqueles que agora piscam os olhos para outros nomes nas redes as militâncias da direita não fazem ensaio diplomático já partem para as críticas pesadas o twitter após suspensão no brasil virou um ambiente habitado sobretudo pela direita que não hesita em usar vpn um subterfúgio tecnológico para essa plataforma e exemplifica bem as disputas internas desse grupo ideológico o antigo twitter tem sido palco de agressões entre pessoas que antes caminhavam unidas ava eu quero saber como é que o sérgio denicoli sabe disso né porque o twitter está proibido de ser acessado como é que ele sabe disso não faltam ali xingamentos de direitistas a bolsonaro o chamando de covarde frouxo refém do sistema entre outros adjetivos a defesa do ex-presidente aparece mas de forma tímida pouco convincente quem está lá é uma tia do zap ou outra também sobram ataques para o nome que representa a maior vitória eleitoral do governo Bolsonaro o governo Tarcísio sua atitude cordial e sua sagacidade política incomodam e essas vozes dissidentes na direita já tentam classificá-lo como mais alinhado ao centrão do que a direita raiz na última semana o tabuleiro das eleições de 26 movimentou peças importantes Nicolas uma liderança incontestável nos meus online em grande influência sobre os conservadores iniciou uma batalha aberta contra o PSD partido ao qual o deputado atribui em passo em torno do processo que busca o impeachment do ministro Tarcísio que tem uma forte ligação com o presidente do PSD Gilberto Kassab entrou na mira somente no Instagram o vídeo de Nicolas alcançou quase 11 milhões de visualizações enquanto isso Bolsonaro permanece praticamente calado vendo seu império de popularidade se quebrar em cacos reluzentes e raivosos até chegou a fazer uma crítica velada ao caiado que apesar de se posicionar à direita está com um palanque oposto nas eleições municipais de Goiânia no entanto continua por exemplo a engolir as críticas dos apoiadores de Marçal que enxergam no candidato a prefeito de São Paulo um radicalismo inconsequente a muito abandonado por Bolsonaro o cenário das redes mostra que o bolsonarismo embora ainda arreçoe nas bases conservadoras parece ter perdido sua força unificadora abrindo espaço para novas dinâmicas na direita brasileira o cenário político caminha para uma reconfiguração onde antigas lealdades se desintegram e novas alianças começam a se formar o futuro do movimento conservador brasileiro dependerá não só de quem irá liderá-lo mas também de como será capaz de se reinventar em meio às mudanças inevitáveis do jogo político que está em constante transformação enquanto isso a esquerda sob a tutela de Lula se mantém unida e agradece exatamente até mostrei o vídeo eu gosto da pimenta o Lula o fator agregador até quando os caras vão criticar eles têm um jeitinho de falar respeito o Lula não vai assim de qualquer jeito tenta cuidar um pouquinho da imagem dele vamos falar umas coisas ainda mais a gente vai voltar nessa nota já que foi de eleição rapidinho que leva Bolsonaro a apostar no segundo turno no Rio de Janeiro Bolsonaro tem empoderado que passará os últimos dias da votação lá no Rio com ramagem ele vai votar na cidade no domingo e com certeza Bolsonaro vai ser notícia Bolsonaro já foi votar em tal lugar deve vestir inclusive com a camisa do PL não 22 vota no ramagem na avaliação de Bolsonaro muitos eleitores deixam para decidir seu candidato na véspera do pleito nesse cenário a aposta dele é que suas agendas conjuntas com ramagem poderão diminuir a vantagem de paz e levar a disputa para o segundo turno vai estar lá dia sim dia também puxando aí dia 3 Bolsonaro chega no Rio de Janeiro para Duque de Caxias um lugar a outro mas está aí tem muita gente ainda que não sabe que ramagem é candidato isso aqui eu comento depois mostrar como está triste a eleição no Brasil candidato a prefeito de Barueri esconde vídeo de apoio a Lula tem algumas localidades aí que o Lula não está ajudando muito receber apoio do Lula é perder votos curioso isso cara do Republicanos e é o candidato do Rubens Furlan do PSB Partido Socialista Brasileiro e o vídeo do Lula foi confirmado pela SECOM do Lula não o Lula fez o vídeo o cara não quer dar play aqui do Bozo eu comento depois com calma também porque tem mais coisas e eu quero terminar com isso na internet então pega pra capar pega pra capar eu vou até já me viu aqui na cabeça eu estava na conversa sobre isso vou usar o mesmo exemplo estava conversando com hoje eu fui no almoço aqui que só podia ir baiano e os agregados a esposa ou o marido e aí nesse almoço eu conheci lá com o pessoal eu decidi eu vou ir pra cá porque eu falei bicho eu estava na Clabin embalagem todo mundo precisa de embalagem todo produto precisa de embalagem então se você não está vendendo caixa de papelão é porque ninguém está produzindo nada é porque a economia quebrou então você consegue perceber antes primeiro deixa de vender embalagem para depois você sentir o impacto na gôndola do supermercado e na economia Bolsonaro está rodando o Brasil firme e forte lotando as ruas mas as embalagens são as redes sociais você está sentindo como está o clima isso vai começar a repercutir e vai começar daqui a alguns dias sai do Twitter Instagram Facebook Whatsapp povão então assim o homem segue como aglutinador segue fazendo campanha todo santo dia Bolsonaro está focado em fazer campanha não está respondendo a nada e assim eu olho por exemplo para Bolsonaro e sua família ele tem três filhos que são políticos eu sempre vejo o Carlos Bolsonaro comentando alguma coisa sempre vejo o Carlos comentando alguma coisa ele não bate de frente porque qualquer coisa que o Carlos bate de frente já vira matéria na imprensa gabiante do olho e tudo mais mas ele fala com o jeitinho dele que para bom entendedor minha palavra basta agora você tem outras duas figuras com o nome Bolsonaro eu acho que elas pecam muito na defesa do próprio pai em especial Eduardo Bolsonaro nossa senhora porque Eduardo não dá uma mãozinha para o pai dele Eduardo é um cara com muita desenvoltura fala muito bem cara jovem vários contatos vende cursos mas dá uma ajuda aí né irmão que a galera às vezes faz com teu pai você não quer às vezes gerar um embate não eu acho que tem algumas coisas que às vezes você quer evitar um problema não eu quero evitar o desgaste porque depois a gente briga esse negócio escala a gente não chega em lugar nenhum mas tem algumas coisas cara que eu acho que se peca e essa crítica assim primeiro porque ele tem o sobrenome Bolsonaro é como se fosse um Disseu cara ele tem o sobrenome Bolsonaro acho que dificilmente ia fazer uma coisa e falar pô mas peraí vai você pô cara tá sobrenome Bolsonaro né o cara foi isso daí você leva é tipo o Disseu fala do PT né o Disseu PT é do ar do Bolsonaro é Bolsonaro né e a mesma coisa vários deputados aí da direita vários senadores sabe é um negócio assim que eu fico olhando e falo cara bacana velho o posicionamento aí da maioria é curioso alguns ataques que são feitos algumas mentiras que são propagadas você fala cara isso aqui podia ser desmentido de forma rápida eu sei que o Twitter tá banido mas eu também não vejo o empenho nas outras redes sociais Instagram da vida um Facebook sabe explicar pras pessoas como é que as coisas funcionam ao longo dos anos o brasileiro aprendeu o nome de ministros de tribunais superiores Suprema Corte até no tribunal superior o pessoal já sabe tá se discutindo agora a questão do STJ possível nomeação do Favreto o pessoal começa lá pega um pedacinho aqui Neibela as confusões que aconteceram Bolsonaro vs Dilma Mendes nesse contexto né a população começa a entender um pouco do papel das comissões a importância do CCJ o que é uma comissão especial pra adiantar um projeto então assim as pessoas elas começam a entender muita gente já cumpriu a reforma tributária a população foi pras ruas pela reforma da previdência o povo foi amadurecendo ao longo dos anos mas às vezes falta um eu sinto que falta um sabe uma mãozinha uma mãozinha chegar às vezes falar o que o povo não quer ouvir às vezes falar ó gente entra a expectativa e a realidade tem um a gente não tá a gente tá mais perto da realidade do que a expectativa então vamos olhar aqui ó o cenário que vem pintando por exemplo é o seguinte ó em 2026 existe uma grande tendência de um aumento do bolsonarismo no senado dos conservadores vai ser maioria? não sei vai ser um aumento maioria? não sei mas vai ser um aumento pode ser que tenha maioria e se só tiver maioria simples de 41? e se só for 41? dá pra abrir um processo mas precisa de 54 votos pra chancelar o processo no final ah mas vai gerar um desgaste vai gerar isso aquilo outro beleza mas talvez assim um resultado final que muita gente espera ainda não chega em 2026 mas uma maioria no senado rapaz você pode sentar em cima do que você quiser as sabatinas para para as cortes superiores a sabatina para as agências reguladoras tudo isso passa pelo senado tudo isso passa pelo senado vocês podem rejeitar os nomes do Lula pra CVM pra Anatel pro próprio Supremo a mesma coisa pra direita a dificuldade que Bolsonaro teve de enfrentar um congresso refratário a ele e falar cara qual o nome que passa as vezes as pessoas acham que Bolsonaro só nomeia não Bolsonaro escolheu assim um Aras e acabou mas tem que passar pela sabatina e ser aprovado então se você tem maioria meu amigo você pode botar o super conservador você tem maioria porque a sabatina não é técnica é política a sabatina é política ele pode falar o que quiser o super conservador pode passar vergonha se você tem maioria no congresso ele vai ser aprovado se você tem maioria no senado ele vai ser aprovado então assim é um papel importante ter maioria no senado em qualquer casa será que a gente vai ter 41 não sei 41 talvez para o grande objetivo não seja o suficiente mas 41 dá para fazer muito estrago amigo muito estrago mas muito estrago mas tem que começar a melhorar um pouquinho algumas coisas né o pessoal é bom de marcar d'água o pessoal é bom de imitar lacrado mas marcar uns golzinhos vocês estão deixando desejado deputados e aqui eu falo também como militante porque eu gosto muito do Jair deixo isso bem claro tenho o meu lado tento fazer um jornalismo pautado em fatos mas o teu lado não tem como né pelo menos tento não esconder e eu acho que o Jair é muito mal cuidado viu eita bicho mal cuidado vocês faltam precisar de um carinhozinho com o véi se vai um pouquinho de dengue eu não fazia mal não mas tudo bem deixei lá o frouxo safado covarde é isso aí mas tô de olho e vida que segue então tá aí o que eu tinha para falar hoje nem deu tempo de comentar sobre as bets sabia que ia levar muito tempo mas eu queria comentar sobre isso tanto que tá na primeira parte do vídeo que é para ter certeza que ia dar tempo eu vou ficar por aqui vou mandar o vídeo do Ebert se você quiser ouvir de novo lá no Telegram link tá na descrição vou mandar o vídeo do Fusa também vou ler do Ecodeplay se você gosta do meu trabalhinho se você quiser dar um pouco mais tornar membro do canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro onde a gente vai registrar tudo isso e ano que vem a gente vai lembrar quando passar a eleição da presença da Câmara lembra que a gente foi isso lá atrás em setembro olha aqui tudo registrado tudo registrado a história do Brasil sendo contada de forma organizada e estruturada fico por aqui aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos ui ui oi